Vamos ligar só pra ser amigo de uma pessoa, só pra ver qual é a reação da pessoa. Ai, ai, como é engraçado. Faz de conta que eu sou um nerd, que nunca saí de casa, tenho óculos bem fundo. Criado pela avó. Criado pela minha avó. Solta a pipa na sala. Bem alto um de onda. Nossa. Solta a pipa na sala. Alô. Alô, quem fala? É a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Tudo. Eu não sei se você pode me ajudar, Maria. Pois não. Eu sou criado pela minha avó e eu não tenho amigo, eu não estudo em colégio, né? Eu só queria fazer novas amizades. Você gostaria de ser minha amiga, Maria? Ah, moça, desculpa, mas eu tô muito ocupada. É porque eu não tenho amigo, né? Aí eu pego a lista telefônica e começo a... Escuta. Hã? Ô, moça, você quer falar com o meu filho? Eu gostaria, por favor. Desligou. Liga de novo. Ai, que maldosa. Mancada, hein? Mancada. Já perdi pra falar com o filho da Maria. A sociedade não abre precedente pra quem é nerd. Pra quem é desconhecido. Ou criado pela avó, né? Amigo é sei. Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Paulo. Hã? E assim, eu peguei o seu número na lista telefônica que, na verdade, eu não tenho um amigo. Estou à procura de novas amizades. Hã? E você gostaria de ser o meu amigo? Ser o seu amigo? Hã? Por quê? Porque eu não tenho amigo. Eu sou criado pela minha avó. Meus pais faleceram. Eu tinha dois anos de idade e faleceram num acidente de carro. Hã? E aí, eu fiquei órfão e fui criado pela minha avó. Só que minha avó nunca deixou eu sair pra rua, porque ela sempre teve medo de eu também sofrer acidente. Então, eu só fiquei mexendo até hoje no computador. Hã? E eu não consigo fazer novas amizades, porque minha avó de medo não me dá acesso à internet. Hã... Viu, mas você não quer ligar mais tarde pra dar conversa? Porque ainda estamos meio ocupados, estamos de saída aqui. Eu sei, mas é que assim, sempre todo mundo fala isso pra mim, depois não me atende mais, eu começo a dar outras desculpas. E desse jeito, eu nunca vou formar meu hall de amizade. Ah, não. Mas não é por isso, não. Ainda estamos com pressa, que a gente estamos de saída. Você não quer ser meu amigo? Não, não é isso. É porque assim, eu tenho muitas informações pra trocar, eu entendo tudo sobre computadores, programação em Java, C++, em COBOL, BASIC e tudo mais. Hum, tá bom, não é isso, é que agora eu tô sem tempo pra conversar mesmo. Você não quer ser meu amigo? Não, não é isso, é que agora eu tô sem tempo pra conversar. Hum... Você entendeu? Entendi, porque eu precisava muito da sua amizade, né? Hum, não, a gente não se nega uma amizade pra ninguém, entendeu? Hum... Só que agora eu tô com pressa, porque eu tô de saída. Hum... Eu preciso falar uma coisa em particular pra você. Hum... Posso falar? Fala, pode falar. Mas você não conta pra ninguém? Não, não conto não. Um momentinho, peraí. Liga pra ele de novo que eu não consegui. Eu tirei aqui do ar que eu precisava falar uma coisa... O último recado? Não, eu precisava falar uma coisa particular com ele, peraí. Ah, agora ele vai aproveitar e não vai atender. Não, eu sei o que não. Se bem que ele deve estar curioso. É segredo. Alô? Oi, caiu a linha, você me desculpa, viu? Não, o que é isso? Eu preciso só falar um negocinho pra você, então. Hum... É... Tá bom? Gostou disso? Do quê? Tá satisfeito agora? Agora eu tô. Agora eu tô. Só confirma, você vai ou não vai? Hum... Metropolitano Metropolitano